e esse é tudo bem vindos galera no canal e hoje aqui de farm simulator 19 e hoje também iniciando aqui galera mais um vídeo aqui do mapa descalvado o mapa v2 aí né eu tô aqui hoje pra gente finalizar a colheita aqui do nosso soja do nosso feijão na verdade beleza a gente está aqui gravando os vídeos um pouquinho diferente pra vocês né galera faz aí três final de semana que eu tô postando aqui pra vocês o mapa descalvado né acho que assim se eu não tenho nada assim se fala o nome tranquilo do mapa a gente tá aí galera com a nossa escolhedeiras da ideal né pra colher aqui esse feijãozinho pesado só que aqui ó as plataformas não enroscam no chão pesado como vocês podem acompanhar né tipo elas são muito grande e acaba tendo que deixar para trás ó tipo tu não não consegue tá pegando esses pouco de feijão que ficam né mas também a gente não tá aqui pra colher bem certinho né gente até queria mas as plataformas não pegam pesado ó não tem como né tranquilo aqui ó eu vou ter um pouco mais pra verar aqui pra ver se eu consigo pegar pelo menos um pouco aqui ó desse feijão tá lembrando galera que eu tô adiantando vários vídeos pra vocês né tipo tô trabalhando aqui na fazenda onde eu moro e tals tranquilo também tô vendo bastante gente comentar galera pra eu fazer vídeos aqui no plantio e coisa que na fazenda galera eu não vou muito atrás tá tipo não vou atrás de ficar mostrando a única coisa que eu faço é tirar fotos de enquanto tá por causa que não vou muito atrás entende tipo tô lá tô trabalhando e nem do bola sem por celular e tal tranquilo então não vou fazer tá talvez na safra que é um pouco mais tranquilo tipo plantio é mais complicado né tem que ficar prestando atenção coisa acaba não dando para ficar com o celular na mão né tipo da hora ali tranquilo então aí na colheita e até com os dias tem a colheita do trigo aqui na fazenda onde eu moro tem a colheita da aveia também aí eu posso tentar ver se eu consigo fazer beleza mas do plantio aqui algumas fotos algumas coisas eu vou até postar o instagram tranquilo pra vocês irem lá belezinha é isso aí então me me segue no instagram o link tá na descrição tá pesado se vocês vê que eu tô um pouco meio que desanimado grisada não é tá é que eu cheguei do trabalho decidi vir gravar para vocês tranquilo então tô um pouco cansado nas suas partes só uns dias depois já já termina a planta já termina a colheita também aí só esperar de volta grisada é isso aí né no último vídeo aqui desse dessa nossa minissérie até lançar o farming 22 né a gente estava colhendo a gente foi vender também um pouco aqui do nosso feijão e hoje eu quero ver se a gente consegue terminar pesada de pegar essas falhas aqui se a gente conseguir algumas tipo as maior no caso né e para não deixar tudo isso aí no meio da lavoura que fica até que feio né e a sua parte que faz parte faz parte faz parte e aí nem hoje aqui galera é sexta para mim tá esse vídeo aqui tô gravando na sexta para vocês para sábado aí esse final de semana a gente não vai plantar que a gente não vai trabalhar aqui na fazenda por causa que só tem mais um campo para plantar tipo antes da colheita por causa que os outros estão com trigo estão com aveia tão ocupados aí por outras culturas né então tem que esperar colher aí para poder plantar né mas daqui umas duas semanas já começam colher já começa a plantar tudo de volta né então hoje eu tô aqui só esperando tô descansando na verdade vou descansar amanhã sábado mas gravar vários vídeos para vocês tipo esse vídeo tá saindo sábado de noite para vocês então durante o dia de sábado aqui eu posso ter gravado vários e vários vídeos para a semana que vem que falta plantar os outros campos eu vou ajudar né tranquilo não bom que agora foi esticar um borrachinho que tinha que ir na mesa do meu computador deu no meu dedo né um pouco tá dormindo mesmo que eles até doido bom eu quero saber onde eu vou colocar essas colheiras em será que elas passam para deixar na fazenda pelo menos por causa que aqui é bem apertado o lugarzinho que para passar a ama não vai passar a pesada se não tiver física e ser coisa que é mas ele tem física bom lascou a pesada acho que vou ter que deixar fora mesmo se escolher deles aqui as plataformas no caso fazer o que eu tenho um mod de um carrinho se eu tô com ele ativado eu posso comprar ele colocar suas plataformas de 60 pé né deixa até ver aqui gurizada dá uma olhadinha aqui deixa eu achar aqui ó ele ó 60 p 60 pé não é prova da forma de 60 cumprimento do carrinho não vai vendo tá doido é um super mega carrinho deixa eu ver aqui gurizada oi será que eu não vou conseguir colocar na colherdeira aí beleza o bom que eu vou ter que puxar eles aqui para o meio e vai ficar tudo coisado tudo meio que bugado e não não ficou tão bugado assim eu achei que ia ficar pense galera parece uma carretinha né uma carreta na verdade e chove aqui para onde eu coloco a plataforma e que é por aqui mesmo pesada e a gente vai ver para começar a arar esse campo tá eu vou arar ele vou arar mas não vou passar calcário tranquilo só vou passar o arado mesmo tranquilo será que aí pesada na verdade será que desse jeito bom se não for já era também dobrar aqui a colherdeira né o que beleza deixa eu ver se apertar contra o s ele prende a plataforma não prende gurizada e contra o s aqui ao t-s deixa eu dar uma olhada né talvez seja e não galera ela não prende não prende a plataforma beleza então a plataforma tem que ficar assim mesmo deixa eu só tirar uma print aqui para fazer de capa do vídeo para vocês né qualquer coisa se eu não tirar outra tranquilo porque senão depois chega na hora de postar o vídeo pesada tem que arrumar foto de capa e eu não tenho nada né e aí eu fico me perguntando o que que eu vou colocar de capa né sendo que eu não tirei a foto é aí tem que se perguntar mesmo né gurizada deixa eu ver será que esse barracão aqui é aberto se ele for aberto dá para colocar as colherdeiras aí dentro ele não é aberto lá do fundão ele é aberto posso colocar a colherdeira lá dentro a nossa borra é parabéns quem que merece um prêmio gurizada é o ria né tá certo também né nem na vida real não vira a volta com carrinho a tampa tão corrida sem igual eu né beleza pesada vamos deixar isso aí para trás ó na verdade que vou fazer na próxima safra eu vou vender quando a gente conseguir plantar aqui eu vou vender essas colherdeiras então acho que eu nem vou colocar no carrinho vou vender elas de cara já por causa que o que acontece eu quero pegar umas um pouquinho menor tranquilo mas de 45 pé para colher aqui essas de 40 não dá de 60 não dá pesada o campo é muito dispareio fica muita falha né então é melhor a gente gastar um pouquinho mais de tempo mas colher bem né entende porque senão fica feio né tipo fica tudo sem graça de dever depois beleza então só vou vender essas plataformas aqui já os carrinhos também né nem precisava ter comprado mas quando a cabeça não ajuda né o corpo padece gurizada deixa eu vender aqui elas aqui agora tá beleza pronto vendidinha então elas vão já que a loja tá aqui gurizada eu vou trazer a loja aqui né no caso vai mais aqui por meio da roça e vou comprar ou alugar mais um tratorzão gigante desses aqui beleza deixa eu ver aqui um para gente só não vou pegar o da John Deere porque a gente vai comprar na fazenda das paraná tá deixa eu ver um outro aqui eu acho que eu só tenho o case né só tem o case e esse aqui da da class vou comprar outro case mesmo eu vou comprar esse aqui que tem um pneu um pouco mais largo tá é pode ser esse aqui mesmo pneu um pouquinho mais largo aqui ó deixa eu colocar ele aqui colocar o que que mudou ah mudou o designer aqui atrás gurizada ó assim ficou legal né ficou mais bonito deixa eu trocar a configuração das rodas aqui tripla não é muito feio aí ó assim ficou bagulado ficou legal ficou da hora nossa gurizada ó caramba será que aqui já aparece para colocar o piso ó não né deixa eu deixar ele assim né sem aquela opção aí agora sim aparece para colocar os piso né tá aqui eu tenho que deixar desligado acoplador aqui atrás aí peso também gurizada que loucura hein vou deixar esse acoplador aqui atrás também né o terceiro que seria tipo um ó a cobertura eu vou deixar o cano assim mesmo né achei que fica legal a cor do vidro eu vou deixar a mais clara que tiver pode ser pode ser ali os negocinhos menos o motor é o maior 682 cv nossa é muito motor né gurizada tipo gigante trator deixa eu ver se eu tenho alguma grade gigante aqui de disco também uma cultivadora tem essa aqui ó que ela tem 24 metros pode ser essa né dá para alugar duas será vou trabalhar só com uma galera porque se eu colocar duas o piloto tomate vai ficar meio ruim mas se eu começar a trabalhar e ver que dá para colocar duas eu coloco o outro nesse trator aqui daqui tranquilo deixa eu descarregar nossa bazucona aqui os dois trator são da case piazada mas só que um é maior outro é menor né agora esse aqui tem as rodas mais fina como vocês podem acompanhar é um 470 e o outro é um depois eu olho lá nem sei que numeração que ele é deixa eu levar o case ali no pátio da fazenda para já ir tirando a bagunça do meio da roça né senão depois fica tudo bagunçado e fica feio né por exemplo bagunça aqui não é comigo não ah nas vezes em quando nas fazendas das séries nossa fica meio bagunçado mas eu arrumo né freia aí tranquilo deixa eu levar minha f350 para casa engraçado que a minha f350 é uma a cor dela tipo a cor da gabina no caso né reveria minha mais clara e a parte de trás da área meio escura eu vou arrumar a tagurizada eu vou comprar outra vou comprar da cor certinha o meu irmão veio jogar aqui em casa esses dias também comprou errado tipo a cor eu vou comprar uma só as partes mas já que a gente tem ela por enquanto vou deixar ela aqui na fazenda também né e eu vou deixar aqui gurizada ao do lado da casa aí belezinha bom nosso feijão aqui pesado eu vou vender depois tá o bom que eu tava apertando o botão errado querendo colocar a lona né na parte da frente eita nós aí retiou né gurizada caminhãozão vou deixar estacionado no pote da fazenda também porque depois eu vou lá vender esse feijão mais 52 mil litros em por enquanto não por enquanto não né foi o que rendeu mas a gente já vendendo uma carga no episódio passado né não sei se vocês lembram espera aí galera deixou aqui ó esse trator é o 620 no turbo tá gurizada tipo gigante né deixa eu entrar aqui deixa eu desdobrar outra torpe essa ó que eu falei que ele desdobra ó tranquilo deixa eu engatar aqui agora só abrir a grade né nossa senhora pesada e o tamanho do trator hein colocar uma plantadeirão gigante puxar né uma db-120 acho que é né uma db-120 que tem da jonji vou colocar uma daquela pra esse tratorzão puxar hein vamos ver se vai puxar bem tranquilo gurizada testa de força do tratorzão será que o arado vai a 10 curioso eu acho que não hein talvez é porque tá meio que no morro aqui né o trator aí vocês vão tá me perguntando por que que vai passar isso aí ria pois é eu também não sei sei lá deu ideia deu vontade deu vontade de última hora trabalhar com trator assim tipo do nada sabe comecei a gravar para vocês ali quando tava vindo guardar a primeira máquina deu vontade de arar o campo se eu vou arar então já que deu vontade né gurizada galera lembrando a todos vocês inscritos também se você não é inscrito lá no meu segundo canal lá eu tô gravando futebol né tipo fifa 22 modo carreira jogador modo carreira treinador se você não é inscrito lá se inscreve beleza daquela moral lá pra gente chegar os mil inscritos lá logo também galera quero comentar né dizer que eu não tô conseguindo responder a todos vocês tipo diariamente sabe eu vejo vocês comentando mas o que acontece eu tô chegando cansado tipo eu até postei vídeo gravado vamos supor trabalhei na quinta mas eu já tenho vídeo pra sexta mas o que que acontece eu chego em casa e gravo sei lá pra domingo pra sábado sempre para tentar fazer aqui que com vocês inscritos não fiquem sem vídeo entende então é uma correria que só avisando quantos metros é esse arado aqui deixa eu ver ele é 24 né que eu pude olhar olhar lá de antes eu comprei ele ele tem 24 mesmo então deixa eu tirar esse 30 e 9 daqui aí ó agora acho que vai dar para trabalhar com gps e aí a galera se eu deixei algum ponto alguma coisa sem colher no campo mesmo me falem tá por causa que eu nem acabei nem vendo que na verdade se eu colher tudo ou deixei algum um pedaço grande para trás entende eu tenho a impressão impressão que eu deixei sim um pedaço para trás só não sei onde eu tinha visto para colher em off depois do vídeo gravei pra vocês final de semana passado e não lembro o foco bem aleatório em tempo e sabe galera que tem pressão que ali ó mas parece que tá colhido deixa eu ver tá colhido sim ela no fundão mas tu viu que tá amarelinho lá galera como vocês podem ver entende por isso que eu achei que era ali e nós acho que não é hein eu não sei também o opa o bom que o erguinha grátis em querer o tipo a escolha dele que a gente pode comprar galera pode a poderia a gente ter ficado com as pretas né só ter comprado a plataforma original dela tipo menor né 45 o pé ali tranquilinha e ajudar bastante talvez eu comprei elas de volta talvez eu nem tivesse vendido né tipo bem burrão né e ali atrás galera ó e ficou um baita de um pedação ainda sem colher cê tá doido aí eu achei que não foi pouco bem será que esse campo aqui era meu é meu no caso e é mesmo galera esse campo aí de trás é meu ó nesse feijão aí é bom não voar aqui a hora tem o feijão então vou deixar para colher algum dia aqui ó nossa gurizada que isso que vergonha hein eu achei que não era meu na verdade aqui atrás achei que era um outro campo entende tipo aí eu achei que nem era meu caramba e aqui também a gente jogou uma duas vezes no mapa né gente nem vê aqui para trás tipo de caminhonete ou propriamente com a colher deira né colhendo e tal na verdade eu nem colhi né nesses episódios fiquei mais bazucano mesmo puxando caminhão e tal né mas tudo bem bom galerinha vou finalizando por aqui o nosso vídeo tá espero que vocês tenham gostado desculpa se eu tava meio que na chororona em dizer aquele mas não é tristeza e sim cansaço tá mas tranquilo espero que tenham curtido o vídeo mesmo jeito se você curtiu é claro deixe seu like se inscreve no canal se não é inscrito ainda e é isso galera forte abraço todos um ótimo final de semana é nóis valeu falou galera e aí e aí e aí Obrigado.